Hoje tem a apresentação da Lapinha Infantil Nossa Senhora da Penha. Será às 7 horas da noite no Polo da Esperança, montado na Praça da Independência. O grupo é fruto de um projeto de incentivo à valorização da Lapinha e busca estimular e fortalecer a cultura popular. Esse trabalho teve início na Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, no bairro da Penha. A apresentação faz parte do projeto Natal dos Sentimentos, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Sali Gonçalves, para o Plantão da Câmara.